Oi gente, tudo bem? Hoje o Pensando Liderança está um pouquinho diferente, um pouquinho distante também. Eu estou exatamente em Boston, vou mostrar aqui para vocês, o campus de Harvard aqui atrás. E aqui nessa escadaria onde eu estou é a entrada para a biblioteca. A biblioteca é um lugar onde tem livros, um lugar onde a gente alimenta conhecimento. E conhecimento serve para que a gente tenha autonomia e para que a gente se desafie. E o meu questionamento para você hoje é o quanto você tem que ser desafiado. Porque eu vim para cá para me desafiar, em fazer um curso aqui, na verdade dar um curso aqui na Boston University. E quando a gente fica muito estagnado nas coisas e a gente não sente mais frio na barriga, é o momento de parar para pensar qual é o próximo desafio que eu preciso oferecer para mim, para minha carreira. E esse foi o desafio que eu, nesse momento, entendi que daria frio na minha barriga. E aí, você aí no Brasil? O que você está fazendo para se desafiar, para crescer, para ter mais autonomia, mais conhecimento e aumentar o frio na barriga? Pense nisso, um grande abraço e até semana que vem. E aí, segunda-feira eu vou estar lá em Nova York e falo de lá para vocês. Um grande abraço!